Olá então, tudo bem com vocês comigo? Estou tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma make de Halloween. Bem gente, vamos então começar. Eu já tenho a minha pele pronta e também as sobrancelhas. E o que nós vamos fazer hoje é uma make de Halloween. Eu vou fazer assim uma caveira meio mexicana, mas sempre em tons de preto. E castanho. Vou começar por fazer o olho. Eu vou fazer um olho preto esfumado. Mas antes de tudo, já quero que vocês deixem aqui embaixo o vosso like. Subscrevam o canal, ativem o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. E também partilhem muito este vídeo com as vossas amigas. Mostrando aqui o que é que eu trouxe para fazer esta make, que são coisas bem básicas. Eu trouxe um lápis preto de olho destes aqui normais, bem cremosinho. Este aqui é da Leticia Well, uma marca bem baratinha de loja de chinês. E trouxe também um eyeliner da Makeup Gallery. E ele é bem bom porque ele é muito preciso por causa das suas cerdas. E eu também trouxe duas paletas. Este aqui que é de pele. Estes tons de cima são para selar e assim. E este de baixo para contornar. E foi por isso que eu a trouxe. Porque nós vamos fazer contornos bem marcados. E trouxe esta paleta que tenho este preto. Que é o meu preto favorito de todas as paletas do AliExpress. E de todas aquelas que eu tenho. Vou então começar com o pincel de esfumar e com este tonzinho mais escuro. E eu vou fazer o nosso côncavo. Gente, obviamente que nestas makes não é preciso muita perfeição. Porque é uma make da Halloween. Então quanto mais imperfeita, melhor. Este talvez seja uma make que vocês podem conjugar com um fato de caveira. Ou algo desse gênero. Mas se vocês quiserem apenas sair com um olho preto e um batom preto. Existe aqui um vídeo no canal. Onde eu vos mostro como é que vocês podem fazer um olho preto esfumado. Eu vou deixar aqui linkado nos cards para vocês verem. Aqui no canal vão sair mais vídeos de Halloween. Este é o primeiro. E assim uma coisa bem fácil de vocês fazerem. E dão para conjugarem com alguns fotos de caveira e assim. Mas eu também vou trazer um vídeo aqui no canal com uma fantasia completa. Sem terem que gastar nada. É bem fácil. Vai ser muito, muito simples de vocês fazerem. E não vou precisar de muitas maquilhagens. E depois também vou trazer uma make assim mais complexa. Para quem tiver mais recursos para fazer. Eu só vou passar esta sombra também aqui para baixo. Para nós escurecermos a nossa olheira. Meio que a gente vai fazer aqui assim um redondo. Como se fosse um olho de panda. E agora com outro pincel de esfumar. Já vamos pegar então no nosso preto. E fazer a aplicação na nossa pálpebra móvel. E vamos esfumando para cima. Para se encontrar com a nossa sombra castanha. Para se esfumar eu vou utilizar o nosso primeiro pincel que era do castanho. Agora nós vamos fazer o contorno do rosto. Eu vou meio que misturar estes três tonzinhos com um pincel de contorno. E nós vamos utilizar bastante sombra para fazer um contorno bem, bem marcado. O contorno aqui da pechecha nós vamos puxar bem até à nossa boca. Bem gente eu trouxe este contorno. Que é um contorno frio nós vamos usar a cor mais escura. Para dar mais intensidade ainda ao contorno. Como vocês podem ver eu enchi bem o pincel. Feito isto agora vou aplicar a sombra preta aqui na parte inferior dos olhos. E agora vou esfumar com o pincel limpo. Vou contornar a minha boca com as sombras mais escuras. E agora com o pincel assim bem grandão nós vamos pegar no preto. E vamos começar a fazer aqui assim uns contornos mais escuros. Bem gente até aqui foi a parte fácil que fiz só aplicar e esfumar sombras. E agora vem a parte que realmente é difícil. Nós vamos utilizar o nosso eyeliner preto para começar a fazer alguns desenhos no rosto que fazem lembrar uma caveira mexicana. Obviamente nós não vamos desenhar todos aqueles traços e flores. Porque isso também ia tirar um bocadinho a ideia de Halloween. Vamos fazer apenas alguns círculos. Desenhar o nariz. E também fazer uma boca. Vou começar por desenhar aqui uma gota invertida. Com o eyeliner em caneta vou puxar aqui a pontinha da nossa gota. Vou desenhar agora três títulos aqui em cima. Agora eu já vou passar para a boca e eu vou desenhar com este lápis aqui assim a nossa boca e depois vou esfumando. Agora com este pincel eu vou esfumar. Porque nós vamos criar aqui uns rasgos sozinhos como se fossem uns dentes de caveira. E agora a gente vai pegar na sombra preta e aplicar aqui. Vamos pegar também na sombra castanha e aplicar aqui para isto se tornar mais escuro e mais real também. Para não ficar aqui uma mancha preta. E agora eu vou pintar a minha boca com o eyeliner. Vamos agora fazer o nariz. Que eu acho que é a parte mais difícil. Bem, gente, eu vou desenhar aqui umas bolinhas também. Bem, gente, agora eu vou aplicar um rímel. Bem, gente, foi assim que ficou a nossa make. Bem, gente, foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o vosso like. Subscrever o canal, ativar no sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueçam também de partilhar muito este vídeo com as vossas amigas. Aqui ao lado vai aparecer o meu último vídeo. Por isso assistam e tchau.